Música Vai tomar o rato, vai tomar, vai tomar Pau, pê, pê, pê Comprimidos e feridas, veia ser fosfó Parafusos na cabeça, cérebro, pô Para o rato, vai tomar, vai tomar Para o rato, vai tomar, vai tomar Pau, pê, pê Para o rato, vai tomar Pau, pê, pê Pau, pê, pê Pau, pê, pê Fim, Fim, Fim